Piada sampliada pra ver se tu ri Piada sampliada pra ver se tu rompe Sem conversa fiada desses gringos aqui Faca molada na pedra do hip hop Entrou pela antena no celular Como virou de laptop Jogou na ginga de quebra E quebrou Batendo na quebra do ibope Brasil, 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 Brasil Que país é este? Cheiro do queijo, menino chama A casuária vai começar agora Bora, B2Bit Cheiro do que? O cheiro do que? O cheiro do cheiro do que? Essa é chiclete, viu? Ei, ei Chega aqui, chega aqui, chega aqui E eles pensam que eu não sei E eles pegam nossa voz Nos chamam de fora da lei Mas eu acho que a lei é que é fora de nós E eles pensam que eu não sei E eles pegam nossa voz Nos chamam de fora da lei Mas eu acho que a lei é que é fora de nós Eles pensam que eu não Pensam que eu não Pensam que eu não Pensam que eu não sei Que nem é estante Quando tomamos nosso refrigerante Pessoas morrem prontas Elegante, família, tradição não popular E o seu bem-estar Estamos Cego de hoje Gente com o bico Chamado cidade Sendo mais inundente do que vesícula Crendo o vesículo Deus declina o verdade Extermínio na extremidade do país Para cada povo que não quis Se adequara Ser feliz e feliz Assim como eu Ou como você recebeu Uma bela bala na testa Pra aprender O que nos resta é encher O cu de cachaça e bater O carro na avenida Tirando a vida Da mamãe Também no bebê E continuar esculhambando maconheiro Eles pensam que eu não sei Eles pegam nossa voz Nos chamam de fora da lei Mas eu acho que a lei é que é fora de nós Eles pensam que eu não sei Eles pegam nossa voz Nos chamam de fora da lei Mas eu acho que a lei é que é fora de nós Eles pensam que eu não 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 Eles pensam que eu não Pensam que eu não Pensam que eu não Pensam que eu não sei Que a cada dez segundos Um telefone anônimo É recebido em uma delegacia do mundo Informando que você será o próximo Nos próximos segundos que virão Talvez ligando ou sendo o próprio motivo da ligação Contada por crentas em religiões, não tem mentira O silêncio que leva os medicinais Explícito nas leis, logo é na metade Que pensa diferente, deve ser mantido longe dos demais O mais é mais disso, mas lembre-se disso Ideias, pedidos e papéis amassados, aumenta a proporção do lixo Eles pensam que eu não sei Eles negam nossa voz Me chamam de fora da lei, mas eu acho que a lei é que é fora de nós Eles pensam que eu não sei Eles negam nossa voz Me chamam de fora da lei, mas eu acho que a lei é que é fora de nós Eles pensam que eu não Eles pensam que eu não Eles pensam que eu não Representa 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 Vem, 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 vem Cheiro do que, menino Ai, ai, ai Hoje o chá sobre lá é baraca Flu, 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 prrrrou Senhora de senhores, esse é o cheiro do quê, meu compadre tocando em todos os moragos próximos de vocês Su, 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 su Eita, menino, que loucura!